Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como formatar e instalar o Windows 7 no seu computador, no seu notebook. O meu já está instalado aqui numa máquina virtual e eu vou estar mostrando o procedimento aqui pra vocês. Eu vou reiniciar aqui. Ao reiniciar você já tem que estar com o seu CD ou pendrive inserido na sua máquina, tá? Ali apareceu uma tela de boot, eu apertei o F12, eu apertei o F12 pra tela de boot, mas a de vocês pode ser que apareça, pode ser que seja delete, que seja F2, depende da marca, da placa mãe, entendeu? Ao reiniciar vai aparecer uma tela preta que vai estar escrito alguma coisa assim, é F2 para F2 to boot menu ou delete to boot menu. O meu aqui foi F12, tá? Eu aqui já estou na tela pra escolher o qual que eu vou usar. Eu aqui na verdade estou usando uma ISO dentro da minha máquina virtual, eu vou apertar aqui a B pra continuar. Você apertou iniciar CD ou DVD, você aperta qualquer tecla pra iniciar CD ou DVD. Você já está carregando os arquivos pra começar a formatar. E aí Acho que ele está carregando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As normas técnicas 2 que tem o cedilha no teclado, vai estar assim, vai estar ABNT, só vocês virem aqui e trocar para ABNT2, senão ele não vai reconhecer algumas teclas do seu teclado. Você pode avançar, instalar agora. Aqui apareceu essa próxima tela, é os termos de licença e contrato, que você pode ler, eu já li o meu aqui, tudo, isso que eu já vou aceitar, só que não. Aqui a gente vai avançar, aqui aparece duas opções, a primeira opção aqui é de atualização, você instalar o sistema operacional em cima do outro que já estava aqui, entendeu? Eu particularmente não gosto de fazer dessa forma, eu procuro sempre fazer da forma personalizada avançada, que você consegue limpar tudo mesmo. Vamos para personalizada. Aqui vai aparecer minha partição, que é o meu HD, e o espaço reservado pelo sistema. Vocês tem que vir aqui nessa partição, vem aqui em opções da unidade, exclui essa partição. Vem nessa aqui de 100MB também, exclui. Eu aconselho vocês quando estiverem formatando, exclui todas as partições, para que ele fique limpinho mesmo. Aqui você vem nessa opção novo, vai aparecer o tamanho total que você pode deixar a sua partição. Eu deixo, eu não mexo em nada, eu geralmente deixo assim. O que pode acontecer caso as pessoas queiram particionar o HD, dividir em dois, aí pode modificar aqui manualmente. Eu não, eu vou deixar subir. Eu aplico. Ele vai dar essa mensagem aqui, pode dar OK nela. Ele vai criar uma nova partição e um novo HD que eu estou formatando. Ele vai criar aquela de 100MB também. Então isso é normal. Ele vai criar uma nova partição. Eu gosto de vir aqui nessa 31GB e formatar ela antes de iniciar a instalação. Tem gente que já faz direto, mas eu gosto de fazer isso. Tá tudo aqui, você já excluiu todas as suas partições antigas que você tinha, criou uma nova, formatou ela. Agora você pode vir aqui e avançar que o Windows vai começar a instalar o sistema nele. Essa parte é um pouco demorado, vou dar uma pausa aqui no vídeo e volto assim que estiver terminando. Agora que ele está reiniciando novamente, o PC quando vai formar o Windows 7, ele reinicia uma média de duas vezes. Duas ou três vezes. Eu não preciso mais iniciar o CD e render vendido, posso deixar rodar direto para ele continuar. E aí 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 Amém. Amém. Aqui vai pedir para... Essa parte que está pedindo para colocar um nome no seu computador. Nome de usuário. Eu vou colocar... CPU. E vou avançar aqui. Aqui uma senha eu não vou postar em nenhuma. Aqui vocês desmarcam essa opção. Caso vocês forem craquear. Põe avançar. Eu ponho perguntar aqui depois. Vocês podem escolher as qualizações recomendadas. Aqui o horário de Brasília. Vou estar escolhendo a rede doméstica. Se tiver em outro local, você escolhe em outra rede. Aqui a gente já está na fase final. Então... Aí já está iniciando... Com o Windows. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... São... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. Beleza, ta ai? Formatado com Windows 7. Espero que tenha ajudado vocês galera. Essa coisinha pode perguntar nos comentários. Um abraço, tchau.